Presado à comunidade de Montenegro, meus amigos e minhas amigas, eu sou o deputado federal Paulo Pimenta, sou o presidente estadual do PT e eu estou aqui para apresentar a vocês a candidatura do professor Ricardo, nosso candidato a prefeito e a nossa vice, a Liliane Mello. Montenegro é uma cidade de gente trabalhadora, é uma cidade que merece ter um prefeito de verdade, em alguém que a gente pode confiar, em alguém que a gente sabe que depois de eleito vai honrar cada voto recebido, vai valorizar cada voto recebido. E o professor Ricardo está preparado, ele é o prefeito que a cidade merece, vai governar com participação popular e com competência. Gente, eu estou aqui para fazer um convite. No dia da eleição, valoriza teu voto. Vota para Montenegro ter um prefeito de verdade. Vota no professor Ricardo, vota no 13. Este é um voto que vale a pena. Na hora do Vamos Ver, quem defende você é o PT. 13! O PT. O PT. O PT. O PT.